O que o goleiro pensa depois que leva um frango? Tipo assim, levei um frango, tem que levantar a cabeça e continuar agarrando. De onde vocês tiram força? O que vocês ficam pensando, imaginando? Como é que é? Eu não sei porque eu nunca tomei um frango. Ah, então tá bom. Então tá bom. Então a resposta, gostei. Boa resposta. Mas das vezes que a gente falha, não, existe, não, realmente, é uma... Não, é raio humano, né? Não, eu vou falar, às vezes existe a falha, né, que você fala, eu poderia ter feito esperado, e existe aquele frango que você errou tudo. Eu vou te falar, eu não sou uma pessoa assim, arrogante, mas eu não tenho assim conhecimento de um frango histórico que a gente às vezes vê alguns jogadores, a hora de me ir ou de seleção tomar. Mas eu acho que a posição do goleiro é uma posição extremamente pesada, emocionalmente, a gente não quer falar, a gente não quer falar, a gente não quer falar. Então o que acontece? Após um erro, é difícil, a cabeça pesa, as pessoas querem levantar a sua moral, mas você, a cabeça baixa, agora é aquela coisa, né, um ditado já é comum, um dia após o outro, essas coisas é bom, às vezes até bom acontecer pra mostrar pra você que você precisa cada vez melhorar mais, cada vez mais alerta, nunca achar que você já é o dono da tocada preta, mas isso faz parte, e a parte do futebol ruim, vamos ver, é essa dor. O que eu costumo dizer é o seguinte, o meio campo, o 10 do time, o 9, às vezes ele perde um gol porque ele quis dar uma caneta, ele quis trocar a perna, e esse cara vai pra casa e às vezes você vê ele feliz da vida, da noite, o goleiro quando erra uma coisinha, ele não quer mais falar com a esposa, ele não quer mais jogar futebol, ele acha, então a gente sempre foi muito responsável, porque a gente sabe da importância que é o goleiro pra equipe, mas isso é muito pesado, e costumam dizer, né, que a maioria dos goleiros, eles ficam calmos, porque traz ali um aspecto psicológico muito pesado, que você, pô, não posso errar, não posso errar, não posso errar, você imagina você entrar em campo, ver uma torcida apaixonada como é nossa, e você saber que naquele jogo você não pode errar, que é uma coisa muito difícil, mas é tudo, tudo tem receita pra tudo. E você, Ricardo? E você, Ricardo? Ah, eu nada até, eu vou embora. O que que você, quando você cometia uma falha, não vamos dizer assim um frango, o que que você, em que que você pensava pra seguir ali, levantar e continuar agarrando? Eu aprendi de cedo com um grande, grande goleiro que o William conheceu, que eu fui começar a levar pro Botafogo, com outro goleiro feminino, e eu passei por situações poucas, talvez um ou dois de falha, e a falha na verdade, na minha opinião, o goleiro de nível profissional, de alto nível, dificilmente é uma falha técnico, porque ele não saiba fazer. Na maior parte das vezes é negligência, a bola que desvia, a bola que desvia, não é falha, isso aconteceu, mas geralmente é uma negligência. E, enfim, nesse momento, a vontade, pelo menos a minha, era de, eu não queria estar aqui nesse momento, nessa situação, mas a gente estava. E aí eu falei, que lá, Cedinha, tanto uma, vamos jogar um carro pra nós, importante, não é tão simples, mas eu ficava conversando, eu não posso pensar nisso. Já passou, já era, não vai alterar nada, eu tenho que jogar, eu tenho que continuar. Bola pra frente literalmente. Exatamente. Você viu o Diego Loureiro, ele estava agarrando bem, ele passou vários jogos agarrando bem, agora ele teve uma falha, o pessoal caiu em cima dele, não, tem que trocar o goleiro, então acho que a exigência ficou ainda maior, né, por conta da gente ter tido grandes goleiros no time, né? Sim, na verdade, o goleiro tem que aprender a conviver com isso, e é natural que ele seja cobrado, porque o erro dele, se não é fatal, é quase sempre fatal. Tem bons jogadores, e o último jogador na frente do gol é o goleiro. Quando ele erra, raramente alguém consegue consertar ou salvar, ou enfim, mesmo que não seja o erro. Se você é um atacante, erra, você tem um meio do campo, e alguém do meio, quando essa tem defesa, a defesa tem um goleiro, quando tem goleiro, às vezes vem um que passa por trás de você e consegue te ajudar. Eu conto a dizer, não é que nem quando erra, quando ela passa por você, naturalmente ela entra. Se ela não for pra lá, eu entendo. É uma coisa que nós estamos a exigir, a gente trabalha, a gente, mesmo por isso, nessa responsabilidade, e é assim que tem que ser, não tem como ser.